Tô pausando com a família, eu sou eu, 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 eu Que me quero adrenalina, eu sou eu, 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 eu Tô pausando com a família, eu sou eu, eu, eu Que me quero adrenalina, eu sou eu, eu, eu Jesus e família em primeiro lugar, pensamento do angolano Isso me cuia, bué, tipo sotaque do moçambicano Yeah, e num ponto de vista, visto ponto a ponto Eu deixo a concorrência Fox, como Silvio Nascimento Terror dessas ruas, muitos umzumzum Dois niggas da Yeba e a Fórmula 1 Unidos pelo inimigo em comum É como tropeira, vou matá-la a um No gueto, na city, na maia, vamos aguentar, brogojó Não demora muito, tipo, espera, cunhado É só gritar, ioi, ioi, ioi Com o tag, já se liga na dança E nem como salsa Chega de conversa barata, tipo inseto ou roupa falsa Olha pra mim, I got the kiss And the change, elate Continua procura da Missy com a conta bancária da Miss Elias Tô pausando com a família, eu sou eu, 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 eu Que me quero adrenalina, eu sou eu, 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 eu Estou pausando com a família, eu sou eu, 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 eu Que me quero adrenalina, eu sou eu, 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 eu Estou eu, 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 eu Estou eu, 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 eu Agora que eu consegui, também quem subisse pendurando em mim Não, 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 não Eu não escrevo fit, escrevo certidões de óbito, o povo confirma Os boicotes pra mim são como a Red Bull Uso como energético, pra mim a minha é cru A vingança é um prato frio, como o cru Só quanto a verdade, eu nem sou revu Deu inveja quando eu disse agora é nóis Ré que eu parto, eu faço paca com a minha voz Muito bife no passado, mas não hoje Quero fazer massa, tô farto da rox E o meu pau, os inimigos eu já sei quem são Ligam pra dar props e me dão a mão Vem um sorrido e fede em participação Eu já tenho causas, vão pagar a calção Muito tempo na jornada Minhas pernas já tem emendais O trigo tá caro, mas tô sempre a manda-pãs Tô abatente pra ofender a minha voz Estou pausando com a família Eu sou eu, 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 eu Que bem que é uma adrenalina Eu sou eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu sou eu, eu, eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, eu, eu Que bem que é uma adrenalina Eu sou eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu sou eu, eu, eu Eu sou eu, eu, eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, eu, eu Eu sou eu, eu, eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Obrigado.